Salmos 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Cara, eu amo os salmos, tem tanta sabedoria e poder neles. Se você pegar isso daqui e meditar por 10 minutos, num dia mau, você vai ter toda a força que você precisa para enfrentar o teu dia. Olha isso, cara. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Consciência de dependência. De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Ele está dizendo, se o Senhor é o meu refúgio, eu vou temer a quem? Tem uma passagem, não lembro onde está, eu acho ela linda. Ela diz que o Senhor se irou e das narinas dele saiu fumaça. Nações se abalam. Uma palavra que ele dá, irmão, divide reinos, muda história, divide a história em dois. Irmão, Deus é poderoso para mudar histórias. Era no passado, continua sendo hoje e ele não mudou. Você está comigo? Então a primeira consciência que eu tenho que ter é de dependência de Deus. É isso que faz eu ter força no meio da dor. É no meio do caos, é no meio da crise, é no meio da dúvida, é no meio do medo você falar, não, espera aí, espera aí. Eu confio em Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus agir em meu favor, quem impedirá o seu agir? E a segunda base que a gente tem que ter consciência é da promessa. É para mim, irmão, eu estou terminando. Quando eu tenho consciência da promessa, eu trago à memória aquilo que me dá esperança no meio da dor. Pega essa chave. Você está ouvindo isso de alguém que tem propriedade. Eu estou meio acabado, mas eu tenho 33 anos, eu sou relativamente novo. Mas eu tenho algumas histórias com Deus. Você já ouviu ela várias vezes, porque eu falo sobre elas o tempo inteiro. Eu acredito que tem propriedade para ministrar milagre quem viveu milagre. Eu acredito que tem propriedade para falar de um Deus que socorre quando todo mundo diz que não dá mais. Quando você foi socorrido por Deus, quando todo mundo dizia que não dá mais. Ninguém podia falar para Pedro como é andar sobre as águas, porque ele foi o único que saiu do barco. Então, a gente tem que ouvir quem tem propriedade. Foi tocado por Deus naquilo que está ministrando. Você está comigo? Amém? Então, irmão, ter consciência da promessa é o que mantém você de pé no dia mau. Eu lembro quando eu estava internado, eu comparava o que eu via com aquilo que Deus tinha falado. Pega essa chave. Então, o que eu via? Eu estou de fralda no CTI. Eu estou entubado, saturação baixa, coração parando. Ok, o que Deus falou? Deus falou que me levaria para nações. Eu não toquei elas ainda. Deus falou que me daria voz para a minha geração. Eu nem comecei a pregar ainda. Deus falou que me daria filhos. Eu só tenho uma ainda. Deus falou que faria coisas. Eu só vi uma parte do que Ele falou. Então, eu comparo a minha realidade atual com a promessa que Deus me fez de futuro e eu vejo que não terminou. não é o final da história. Então, ter consciência das promessas... Me ajuda aí, irmão. Ter consciência das promessas no dia mau é o que faz eu me encher de esperança. Eu não estou falando para você ser positivista. Eu estou falando só para você lembrar. Não tem a ver com positivismo. Tem a ver com memória. Lembra do que o Senhor te disse. Lembra do que Ele te prometeu. Salmo 119 diz... Esse é o meu consolo no meu sofrimento. A sua promessa me dá vida. Cara, olha que forte isso. Esse é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Eu queria que a gente fizesse isso como exercício. No dia mau, você vai lembrar disso. Senhor, esse é o meu consolo nesse dia mau. A tua promessa me dá vida. Imagina o seguinte. Uma porta se fechou. Uma porta que você tinha muita expectativa. Se fechou. Aí você precisa parar e ministrar para a sua própria alma. Porque você é espírito. A gente tem uma alma. Está num corpo. Mas você é espírito. O problema é que tem muita gente deixando a alma governar o que, na verdade, o espírito deveria liberar sobre ela. Por isso que o salmista fala... Por que se inquieta o homem-alma? Ele está ministrando sobre ela. Porque ele não é ela. A gente está vendo uma geração almática deixando sentimentos governarem. Você, irmão. Você não é o que você sente. Você é o que Deus diz que você é. Você está comigo? A banda pode ir subindo para me ajudar, por favor? Se não, eu vou pregar mais dez minutos aqui. Me ajuda, irmão. Você não é o que você sente. Se eu começar a ser o que eu sinto, no dia bom eu sou forte, no dia mau eu sou fraco. Quando outros dizem que não vai acontecer, eu desisto. Quando outros acham que vai acontecer, eu acredito. Agora, quando eu desassocio todo o sentimento da minha identidade, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. E eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. A promessa dele é quem me define, não os meus sentimentos. A promessa dele é quem me gerou, irmão. Não foram os meus sentimentos. Os meus sentimentos não opinaram quando Deus me desenhou na Gênesis. Então, eles não podem dizer até onde eu posso ir. Deus já depositou em mim palavras, promessas, desígnios. Você está comigo? Amém. Então, pega isso, irmão. Consciência da dependência e a consciência da promessa. Essa é a chave. Essa é a chave para a gente permanecer de pé no dia mau. Hebreus 12, 1 diz. Diz assim. Livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Então, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Irmão, pega essa chave. Tem um versículo em Hebreus 12 aqui que é poderoso demais. Você está comigo? Isso é muito forte. A palavra está dizendo. Coloca os teus olhos fitos em Jesus. Não tira o olhar dele. Coloca o teu olhar em Jesus. Porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Olha a chave que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo. Jesus suportou a cruz porque havia uma promessa feita para ele antes da cruz. Então, havia uma alegria proposta. Deus falou. Filho, você vai enfrentar a cruz e depois que eu te chamar da morte, você vai estabelecer a redenção e vai se assentar ao meu lado direito. Você vai se despedir de toda a glória, de toda a honra. Você vai andar como homem comum. Mas depois que eu te trouxer dos mortos, eu vou derramar sobre você tudo aquilo que você tinha antes de se entregar pela criação. Então, Jesus está lá e a alegria que foi proposta para ele é saber que ninguém mais estaria afastado do Pai através do que ele faria daqui a alguns passos. Jesus está lá e a dor está dizendo. Não faz sentido, mas a promessa que ele carrega diz. Assim que você se entregar, todo aquele que crer em você será salvo. Cada família que está nesse auditório, eu tenho plena convicção que veio a consciência de Jesus. Cada nome, cada família, cada geração, cada lugar. Pessoas que daqui a 20 anos vão levantar as mãos dizendo, eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Faziam parte da alegria que foi proposta para Jesus no passado. Então, a Bíblia está dizendo. Quando ele está lá, sentido a dor, ele lembra da alegria que foi a proposta e por conta dela suportou a vergonha e a dor. Você está comigo? Irmão, isso é muito poderoso. Se até Jesus teve que trazer à memória, a alegria proposta por Deus para suportar a dor. Como a gente acha que vai conseguir romper se a gente se esquecer do que Deus falou? Deus liberou algo sobre você, irmão. Se você se esquecer disso, você vai parar no dia mau. Deus liberou algo sobre você desde o ventre da tua mãe. Se você não souber disso, você vai parar no dia mau. A loucura é que tem uma geração querendo ser perseverante, sem saber as promessas que Deus já depositou. Pastor, eu quero ser resiliente, eu quero ser perseverante, mas quais são as promessas que Deus tem para mim? Eu não sei, pergunta para Ele. Acessa isso, está dentro de você. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia está dizendo, se você me clamar, filho, eu vou te responder. Me clama e eu vou te dar respostas e eu vou te anunciar coisas grandes e insondáveis que não sabes. Sabe, foi num culto como esse que em alguns momentos Deus falou comigo coisas que a gente está vivendo hoje. Eu vou te levar para um lugar, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar uma família, eu vou te dar filhos. Sabe, em Israel, há um ano e meio atrás, eu estava no meio de um lugar subterrâneo onde Davi e os seus valentes se reuniam. Fizeram um culto lá e estavam cantando aquela música, Nothing Else. Eu não quero nada além de ti. Cara, que noite absurda, surreal, a presença de Deus. E aí daqui a pouco eu recebo uma palavra, alguém do meu lado fala, olha, Deus falou que vai fazer três coisas no próximo ano. Ele vai te dar um filho, vai ser homem, Ele vai te dar um carro, que é um mimo. E se você acha que Ele está te dando voz, você não viu nada, Ele vai aumentar o alcance da tua mensagem. Irmão, você acha que quando eu cheguei até Benício nascer, tudo foi bem, hein? Teve pandemia no meio da história. Quezinha grávida, ela teve bipolaridade gestacional no nascimento da Cecília. Agora ela está grávida de novo no país estrangeiro, no meio de uma epidemia. E aí minha preocupação é, Deus, eu creio que aquilo que a gente enfrentou no passado, a gente não vai enfrentar de novo. Guarda a mente da Quezinha, guarda a saúde da minha casa, protege a gente. Irmão, olha que louco isso. O que faz você crer, confiar, não duvidar, não esmorecer, não parar? Eu tenho uma promessa, Deus falou que faria. Não tem dúvida se o meu filho vai nascer saudável. Deus me disse na cidade dEle que me daria. Então, se Deus disse que vai acontecer, declara comigo, diga, já aconteceu? Deus disse que vai acontecer, irmão, já aconteceu? Aí, pandemia, portas fechadas. Três meses de igreja, prédio alugado, na época 40, 45 mil de custo mensal. E agora, como é que a gente vai fazer? Deus disse que aumentaria o alcance da nossa voz. Ele vai fazer do jeito dEle. A porta se fecha, o auditório se esvazia, mas as nações começam a se reunir. É como se Deus fosse acrescentando. Eu creio que, assim como na igreja primitiva, a Bíblia diz que Deus acrescentava todos os dias às famílias. E é isso que Deus tem feito. Irmão, você acha que é natural alguém na Indonésia, em Mônaco, na Eslovênia, parar para ouvir o que a gente está ouvindo nessa manhã? Deus está fazendo uma coisa nova. Então, eu tenho que trazer a minha memória. Deus me prometeu o que faria. Vai acontecer. Deus me prometeu o que faria. Não parece com o que eu estou vivendo, então esse não é o final da minha história. Deus me disse que daria, Ele vai dar. Deus me disse que faria, Ele vai fazer. Deus me disse que me tornaria, Ele vai me tornar. Deus disse que abriria a porta, ela vai se abrir. Deus disse que fecharia a boca dos meus opositores, Ele vai fechar. Deus disse que me justificaria, Ele certamente vai me justificar. Deus disse que nada faltaria na minha dispensa. Eu nunca vi um justo. Mendigarupon, sua descendência passa fome. Ele certamente não vai faltar. Declaro que a autoridade diga, nada vai faltar. Essa é uma promessa que o meu pai me fez. Hebreus 6 diz, de modo que vocês não se tornem negligentes. Mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência, recebeu a terra prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a ele para jurar, jurou por si mesmo dizendo, esteja certo que eu abençoarei e farei descendentes numerosos a partir de você. Pega essa chave, eu finalizo aqui. E foi assim, que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Hebreus está falando de heróis da fé. Pega isso, irmão. Hebreus está falando de homens que apagaram o poder do fogo, enfrentaram o fio da espada, enfrentaram covas com leões. Mas, o que Hebreus está dizendo é que o que eles viveram não tem a ver só com a força que eles tinham. Mas com a paciência em esperar que Deus fizesse o que disse que faria. Olha para mim, irmão. Eu vou finalizar aqui. Se Deus te deu uma palavra para começar, comece. Mas se Deus não te deu uma palavra para parar, não pare. A sua dor vai começar a ser combustível. A sua dor vai começar a ser uma motivação. Deus disse que faria. Ele não disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria sem dor. Deus nunca disse que seria confortável. Deus nunca disse que aconteceria sentado no meu sofá ou que cairia do céu o meu milagre. Não. Deus sempre disse para a gente, seja forte e corajoso. Eu estarei com você por onde você andar. Mesmo se você andar por vales de sombra e morte. Ainda assim você não temerá porque eu estarei com você, diz o Senhor. Você recebe isso. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou eu tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários. E eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!